8h31, quem já tá conosco é ele, Roger Cunha. Bom dia, Roger. Bom dia, Helder Felipe, bom dia a você, ouvinte e telespectador que nos acompanha nesse feriado. Como é que está, Roger? Tudo bem? Tudo tranquilo. Como foi acordar cedo no feriado? Ah, foi normal com os outros dias. Um dia normal. Eu tenho certeza que... Ah, Helder, teve tanto feriado esse ano, não foi? Me falaram ontem. E todos nós... Pra mim, eu nem sei, nem fede, nem cheira, eu não sei, nem senti. Tô trabalhando todo dia aqui. E todos esses feriados nós estávamos aqui no batente. É isso. Vamos começar por onde hoje? Nosso primeiro destaque de hoje é que um país, ele proibiu o TikTok. Qual o país dessa vez? O Nepal, ele proibiu o TikTok em todo o território nacional. Ele alega que o conteúdo da rede social era prejudicial à harmonia social. E essa decisão, ela surge depois que o país, ela aprovou a nova regra que exige que as empresas de rede social tenham sua sede nesse país. Nós tivemos, no governo anterior dos Estados Unidos, Donald Trump, querendo fazer essa mesma proibição. Até mesmo porque muitos dos usuários do TikTok estavam fazendo campanha contra ele. Então, ele tentou fazer isso. O outro presidente foi o que ganhou, né? O outro candidato, o Joe Biden, que foi eleito presidente dos Estados Unidos. E agora, então, esse outro país, ele está pretendendo, ele já decidiu fazer a proibição da utilização do TikTok. E a utilização do aplicativo, no caso, estará sendo levada em consideração apenas se a empresa, no caso, o TikTok, tiver uma sede no país. E falando nos Estados Unidos, teve um estado dos Estados Unidos que baniu definitivamente o TikTok, que foi o estado de Montana. Existem muitos, os estados lá, eles têm bem mais autonomia em suas leis do que o Brasil, né? E aí, é bem comum a gente vermos até mesmo estados onde existe a legalização da droga, outros que não existem. Então, os Estados Unidos, entre os próprios estados, existe uma maior volatilidade, vamos dizer assim.